Galo, 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 galo O Galo deu o seu primeiro passo no campeonato brasileiro. A estreia serviu para dar confiança aos jogadores. O mais importante foi a gente poder começar a competição vencendo, três pontos. Mas eles sabem que é só o início de um longo percurso. Manter o time no caminho das vitórias é o maior desejo de Luan. Continuar trabalhando firme para poder a gente fazer um bom campeonato. E temos competições ainda para disputar, quem sabe disputar até título. Temos que dar uma arrancada aí no brasileiro para poder até essa parada da Copa América aí ajustar algumas coisas. Luan, que tem sua atuação sempre reconhecida pela torcida, Desta vez estende os elogios ao companheiro Geovânio, pela importante participação na vitória contra o Havaí. O Geovânio é um cara gordo, um cara muito liso no dibre, né? Difícil de marcar. E tem uma finalização muito boa de canhota. Quando ele corta para a sua perna boa, se deixar ele dar a chapada ali, é fatal. É um cara que está se entregando, você viu, durante o jogo. E é isso. Está sabendo o que é o Atlético, está se incorporando nessa pegada. E tem tudo para crescer, cara. Além dos três pontos conquistados no final de semana, notícia boa também do departamento médico. Igor Rabelo e Hever estão liberados e já participaram de treinamento no Campo 5 da Cidade do Galo. Luan destaca a importância dos zagueiros estarem à disposição para a difícil sequência que o time tem pela frente. O Hever todo mundo já conhece. A qualidade que ele tem, o zagueiro que ele é. E isso é muito bom, ter ele de volta. O Rabelo teve essa complicação aí, mas graças a Deus está bem recuperado. É fortalecer mais o nosso grupo, isso é muito bom. E que a gente possa vencer esses jogos que temos pela frente para recuperar a nossa confiança, a autoestima do torcedor e se fortalecer cada vez mais durante o campeonato. Tchau. 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 Vamos!